Saudações galera do meu canal, hoje nós estamos aqui no Macuco, minha terra natal pessoal, vim aqui filmar para vocês Eu estou com o meu amigo Eduardo aqui, ele está segurando a câmera ali para mim, eu estou sem o meu tripé Esqueci o parafuso que segura o suporte do tripé da câmera e acabei vindo filmar aqui vocês em Macuco Vou estar filmando aqui para vocês a igreja, o campo de futebol, outras partes do Macuco aqui, para quem não conhece E vamos que vamos galera, vou estar filmando aqui para vocês Aqui é a entrada de Macuco, minha terra natal, o lugar onde eu me escondo quando eu estou de boa Vamos lá E aí galera, beleza? O câmera mexe que falou no começo, aí sossegado É, estamos juntos aí, esse aqui é o campo de futebol, está vendo? O campo de futebol de Macuco, onde o povo brinca aqui Aí a gente sempre fica jogando futebol aqui, mas eu cheguei a jogar uma vez, mas eu sou perna de pau mesmo Mas aí enfim galera, vou estar filmando aqui as outras coisas do Macuco aqui e tal Tem o campo de futebol, tem a igreja e ainda vou filmar outras coisas aí para baixo aí galera Aí galera, essa é a escola José Pimenta de Pádua É fundada em 1954 Eu estudava aqui Hoje é E.E. José Pimenta de Pádua Antigamente era escola estadual, primeiro e segundo grau José Pimenta de Pádua galera Essa escola foi afundada em 1954 Hoje estamos filmando aqui ó Vou filmar a placa ali perto só para vocês verem Muito da hora, saudade dessa escola aqui ó Chega Eduardo, vamos filmar a placa ali só para matar a saudade aí ó Filma a placa aqui ó Galera ali ficou mais fácil Aí velho ó, só segura um pouquinho aí Beleza, tomara que vocês tenham matado saudade aí galera ó, fico com Deus Aí galera ó, aqui é a igreja de Macuco Praça Municipal de Macuco e tal E do lado da igreja Pegando no fundo da igreja ali Tem um barracão de eventos que tem todo mês de setembro Aqui é a Hermes aqui Aqui é a Praça Municipal, para vocês terem uma ideia A Praça Municipal como foi reformada Para quem era de Macuco, só para vocês terem uma ideia É... vocês podem estar vindo fazer uma visita aqui Para ver como é que está hoje o Macuco hoje em dia Para vocês terem uma ideia galera Filma ali ó, a descida da entrada de Macuco Para quem que quer ver aí ó, a entrada de Macuco e tal Agora dá um contorno para lá Aqui é a Praça Central de Macuco, galera Já filmei o campo para vocês e a escola Ali tem o Cartório Municipal Do lado do Cartório Era o Clube Municipal de Macuco Aqui para vocês terem uma ideia ó Antigamente que tinha um forró aqui dos anos 80 Quem mata a saudade, quem está com saudade aí ó E do lado, filma o Cartório Municipal ali ó Quer ver ó Onde que a nossa amiga Marlene trabalha até hoje No nosso Cartório Municipal O Antigo Correio O Antigo Correio ali também ó Vamos filmar o Cartório Municipal, o Clube Municipal Aqui galera ó Era o Antigo Correio Onde que a dona Nair Braga trabalhava aqui É o telefone municipal aí também para vocês terem uma ideia galera Esse é o Macuco de antigamente Fiquem com Deus aí Aquele abraço Hoje virou a Biblioteca Municipal aqui Aí galera ó Tá vendo ó Aqui era a Antiga Farmácia e Cinema de Macuco Quem quiser matar a saudade aí ó Hoje já foi mercado, barbearia Hoje a oficina é do Eduardo Tá vendo galera ó Pra matar a saudade aí ó Que da hora hein Top demais hein Barbearia Do lado é a Casa do Negro ali Aquele abraço pessoal Aqui é a saída para Queiroz Vocês querem saber como é que é E tem a coqueira ali galera Fala aí do hoje, nós vamos lá né véi Vamos dar um pulo lá filmar as Casas da Coqueira Quem morava lá ó Quem tiver saudade A casa é do Eduardo aqui do lado E vamos estar filmando lá hoje galera Aquele abraço para vocês